É o item de número 12, relativo à anuência e transferência de controle de societário. Senhor secretário, vamos deixar o 12 mais para o final da reunião, porque ele ainda está sendo trabalhado. Passo então ao item de número 13, que se refere ao requerimento administrativo interposto pela Rio Paraná Energia, com vistas à modernização das usinas hidrelétricas Jupiá e Ilha Solteira, e ao enquadramento desses projetos como prioritários para a emissão de debêntures. Diretor relator, André Peptoni, e há um pedido de sustentação oral. Então a lei 12.431 de 2011 dispõe sobre a redução da alíquota de imposto incidente sobre os rendimentos oriundos da emissão de debêntures relacionadas à capacitação de recursos, com vistas a implementar projetos de investimento na área de infraestrutura. O decreto 8.874 de 2016 regulamenta as condições de aprovação dos projetos de investimento considerados como prioritário na área de infraestrutura para efeitos do artigo 2º da lei 12.471 de 2011. A portaria 364 de 13 de setembro de 2017 disciplina as regras para aprovação de projetos alcançados pela lei 12.431 de 2011 como prioritárias. E a Rio Paraná Energia, detentora da concessão sob regime de cotas das usinas de Jupiá e Ilha Solteira, cujos respectivos atos de outorgue dados de potência instaladas, número de unidades geradoras, data de entrada em operação comercial e localização estão discriminados na tabela 1, solicitou a essa agência, em 23 de novembro de 2017, anuência prévia à proposta de modernização das usinas para enquadramento do projeto como prioritário no Ministério de Minas e Energia para financiar a sua execução pela emissão de debêntures de infraestrutura. Então, a superintendência SCG, por meio de nota técnica de 27 de setembro de 2017, recomendou à diretoria da ANEL anuir com um projeto de modernização referente à usina de Jupiá e Ilha Solteira em atendimento ao que dispõe a portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 364. E, na nuna sessão de sorteio público ordinário de 2018, que foi realizada dia 5 de março passado, o processo foi distribuído a essa relatoria e ao relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Wilson Marques de Almeida, representante do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas, Sinergia. Bem, eu, ao perceber a pauta dessa reunião, os dois pontos que chamam a atenção para que a gente possa vir aqui fazer uma sustentação oral, qual foi o primeiro item 5 da CPFL Santa Cruz, que já o fizemos, e, por oportunidade, a questão desse processo da modernização das usinas. Porque a ANEL fez, há tempo recente, um debate sobre como tratar dessas liberações, de como fiscalizar a aplicação desse recurso de modernização das usinas hidrelétricas no geral. E um dos pontos que o sindicato fez, correspondência à ANEL, e aí que eu estou querendo reafirmar aqui, é que é correto, é necessário que as hidrelétricas sejam modernizadas, sejam repotencializadas, mas é preciso que haja uma fiscalização, uma fiscalização, não sei se da superintendência de geração, porque essas modernizações, essas repotencializações, estão demandando um tempo superior ao tempo já autorizado pela ANEL, e gerando vários momentos de pedir à ANEL que possa estender o prazo. E nessa questão de Jupiá e Ilha Solteira, está ocorrendo a modernização das 14 máquinas de Jupiá e as 20 de Ilha Solteira, e já está em curso o processo. E nós, do ponto de vista dos trabalhadores, o que temos acompanhado, é que a empresa, hoje, controladora, contrata uma grande empreiteira como a Voit, para fazer essa modernização, e essa empreiteira subcontrata, subcontrata essas manutenções, e ao subcontratar essas manutenções, nós temos, primeiro, o refazimento de várias tarefas, porque, às vezes, a empresa contratada não atende aquela especificidade técnica, então, é preciso que a tarefa seja refeita. E, na questão de acidentes, na questão de acidentes que têm acontecido, não acidentes, mas incidentes nessas manutenções, que não estão sendo consideradas, que, ao reivindicar uma fiscalização, por parte da ANEL, do andamento dessas modernizações, nós poder, junto aos órgãos responsáveis, até com o acompanhamento do sindicato, visto que, agora, recente, há poucos dias, nós tivemos a queda de um equipamento de estamento de estator, que pesa 70 toneladas, e é um acidente muito, um incidente muito grave, que poderia ter levado a nós termos várias vítimas de empresas terceirizadas da Voit, ou quarteirizadas, se nós formos olhar do ponto de vista do dono da concessão, lá de Jupia Ilha Suteira. Então, pela oportunidade, eu queria reivindicar esse ponto da ANEL, é que essa ANEL participou já de alguns fóruns discutindo essa questão da saúde e segurança, e isso é motivo de satisfação da parte dos trabalhadores, e nessa questão, em específico, da modernização das hidrelétricas, que nós viemos reivindicar esse acompanhamento mais próximo da superintendência de regulação da geração para essas manutenções e essas contratações que são feitas para essa modernização. Obrigado. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A Rio Paraná relatou que, para assegurar a manutenção da prestação de serviço adequado de geração, nos termos da Lei 8.981, Lei de 1995, elaborou o projeto de modernização das usinas, prevendo a modernização de 20 unidades geradoras na usina de Ilha Solteira e de 14 unidades geradoras na usina de Jupia, mediante a substituição, a reforma e a instalação de equipamentos de instalações de geração existente, a ser executada por fases. Na primeira fase, estão sendo requeridas a anuência para a reforma da máquina 2A6 de Jupia e 3A7 de Ilha Solteira, e não é 2A6, é 2A6 de Jupia. E a Rio Paraná descreveu sucintamente as melhorias que serão realizadas nos principais equipamentos das usinas hidrelétricas, bem como o montante que será necessário, conforme a tabela 2, onde está discriminado essas informações. A Rio Paraná informou ainda que pretendia financiar tais projetos, além de utilizar a caixa própria, mediante a emissão de debêntures de infraestrutura nos termos da Lei 12.431, Lei de 2011, o que contribuiria para o alongamento do perfil de dívida e para a redução do custo de capital. Nos termos da Portaria 3.64.17, é afirmado que, para ser beneficiada com a redução da líquida de imposto incidente sobre os rendimentos oriundos da emissão de debêntures para oferir recursos para a finalidade pretendida, a concessionária deve submeter os projetos de modernização à anuência desta agência. E, dessa forma, a Rio Paraná descreveu em detalhes as melhorias que serão realizadas nos principais equipamentos da usina hidrelétrica entre 2017 e 2018, bem como o montante que será necessário à realização de cada serviço de 2017 a 2020. Para análise do pedido de anuência aos projetos de modernização das usinas de Jupiá e Ilha Solteira, a SCG, a semelhança dos critérios adotados para a anuência das usinas de Passo Fundo, Solto Santiago, Água Vermelha, entre outras, não analisou detalhadamente as melhorias informadas pela Rio Paraná. A superintendência destacou que cabia à concessionária manter permanentemente os equipamentos da usina em condições apropriadas de funcionamento, de modo a assegurar a continuidade, a regularidade, a eficiência, a atualidade e a qualidade na exploração das centrais geradoras. A Rio Paraná Energia é detentora de outorgue desses empreendimentos para explorar sob o regime de cotas de garantia física e de potência as concessionárias do serviço público de distribuição do sistema delegado nacional e, nessa condição, é remunerada por meio da Receita Anual de Geração, RAG, sujeita a ajustes em decorrência do padrão de qualidade do serviço de geração prestado. E, na composição da RAG, estão incluídos os custos de gestão de ativos de geração, a GAG, inclusive decorrente de melhorias a serem executadas ao longo da concessão de geração, ampliações e ajustes pela indisponibilidade apurada ou desempenho apurado, visando manter os padrões de qualidade do serviço de exploração de geração de energia elétrica e a prestação adequada do serviço público, objetivos primordiais da outorga. Assim, sobre as melhorias, enfatiza-se que a concessionária é responsável pela gestão do empreendimento, não devendo a ANEL decidir que investimento deve ou não ser realizado. E aqui explica um pouco as observações que o senhor Wilson fez em sua sustentação. A gente não faz uma gestão pelo custo. A gente estabelece uma qualidade e exige que aquela qualidade seja atendida sob pena de cortar a receita da empresa. E ao se estabelecer a GAG, na GAG já contempla os recursos para a empresa administrar essas melhorias. Então, cabe à agência não somente exercer a função de fiscalização, segundo estabelece a portaria 364-2017, que a ANEL deverá informar o Ministério de Minas e Energia e a unidade da Receita Federal do Brasil, com jurisdição sobre os estabelecimentos da matriz de empresas titular do projeto, a ocorrência de situações que evirem a não implementação do projeto prioritário sobre a forma aprovada na portaria. Então, após a anuência da ANEL, conforme estabelecido no Decreto 8874-2016, os projetos poderão ser aprovados pelo Ministério de Minas e Energia como prioritários na área de infraestrutura por meio da emissão de portaria específica. A implementação das melhorias no empreendimento poderá ser fiscalizada, tendo em vista que a concessionária encaminha o ANEL os montantes a serem dispendidos por projeto, com as respectivas datas de entrada em operação, incluindo os serviços já executados desde março de 2017, que poderão ser considerados para a emissão de debêntures, caso a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração e Econômica Financeira atestem que os serviços forem executados consoante relatado pela interessada. Em decorrência da fiscalização, se for averiguado o não cumprimento dos recursos anuídos e a não alocação deles, até porque isso é carimbado a este fim, a Receita Federal do Brasil poderá fixar multa de 20% do valor captado não alocado no projeto de investimento, como estabelece a legislação. E, portanto, a Rio Paraná Energia, na condição de concessionária para a exploração dos empreendimentos, em análise sobre o regime de cotas, não só é responsável pela definição de quais melhorias devem ser implementadas para assegurar a continuidade, a regularidade e a qualidade da exploração dos empreendimentos em apreço, como também detém as melhores condições para fazê-lo. E, de novo, a ANEL não vai entrar no mérito de dizer qual é o investimento que tem que ser feito, a ANEL vai buscar que a empresa assegure a continuidade, a regularidade e a qualidade. Então, diante dessa premissa, o agente tem a liberdade de fazer as ações que entender é importante para atingir esse fim. Assim, cabe à concessionária definir os montantes a serem investidos para atingir essa finalidade e elas serão imputadas todos os riscos decorrentes da decisão tomada. E verifica-se, nos autos, que não há óbice ao atendimento ao pleito de anuir aos objetos de modernização referente à usina de Júpia Ilha Solteira, consoante demonstrada na nota técnica 62 da SCG. Assim, diante da recomendação favorável daquela unidade organizacional da ANEL, os projetos de modernização apresentados pela concessionária devem receber anuência. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos 48.500.00, o 16.32 de 2016 e o 16.31 também de 2016, voto para anuir a proposta de modernização das usinas hidrelétricas de Júpia Ilha Solteira apresentadas pela Rio Paraná nos termos da portaria MME 364 emitida pelo Ministério de Minas e Energia. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por anuir a proposta de modernização das usinas hidrelétricas Júpia Ilha Solteira apresentada pela Rio Paraná Energia SA nos termos da portaria MME 364 e 13 de setembro de 2017 emitida pelo Ministério de Minas e Energia. Próximo item.